Olá, boa tarde, estamos de volta com o Plano Notícias. A feira de artes e artesanato, a Expo Arte de Rua, agora conta também com uma vitrine virtual nas redes sociais, Facebook e Instagram, onde são divulgados todos os produtos e serviços oferecidos pelos expositores. Já é possível realizar encomendas, compras e combinar formas de pagamento, entregas ou retiradas, diretamente com os artistas e artesãos. No Facebook do Expo Arte de Rua e no Instagram, arroba Expo Arte de Rua, estão disponíveis fotos dos produtos, os nomes e categoria dos expositores e também o telefone de contato. Os próprios expositores selecionaram e enviaram fotos representativas de seu trabalho artesanal e foram utilizados os dados informados pelos artesãos na última atualização cadastral, realizada no ano passado. Segundo o Secretário Municipal de Cultura, Gustavo Dutra, as ações das redes sociais vão ser intensificadas, já que muitos expositores dependem da renda obtida com a comercialização de seus produtos artesanais. E agora vamos ao mercado financeiro. O dólar comercial fechou dia em alta, contado a R$ 5,43, variação positiva de 0,22%. Já o euro fechou dia em baixa, contado a R$ 6,52, variação negativa de 0,17%. O Plano Notícias termina aqui. A gente volta com mais informações durante a nossa programação. Até já!